Este vídeo está trazido a você por G2A.com Melhores preços, links na descrição. Se inscreva no canal, eu já dei uma. Então, só vou meio que fazer um negócio que eu te conversei. E falando, tipo, eu sou meio ruim de Knight ali entre 3, né? Então talvez eu perca. Talvez eu não vou falar quanto tem hora. Como eu já estou me perdendo aqui no começo. Mas é isso. Opa, tem um cara que... Nossa... Vocês podem te aproximar, não sei se é muito bom. Pelo menos. Olha ali os caras falando algumas coisas. Só de chegar. Tem um cara que entra. Não. Vamos ver se é onde é que tem pessoas. Talvez tenha hora que o jogo é mais travado. Como vocês podem ver. Não estou entendendo porquê disso. Mas... Tudo bem, né? Levamos o primeiro. E não deu para levar o segundo. Ainda. Mas é isso. Vamos aí. O canal está meio parado. Mas, tipo... Eu gravei ontem um vídeo de American Trust. Como vocês sabem, a gente viu American Trust. Até quero agradecer esse acesso. Por ter me estudado. No American Trust. Mas, tipo... Ficou gravado só. Ficou gravado. Basta взять uma blanca boneca. Dai não é nem bom. Feliz um nível de... Eu não sabes. Vocês devem ir fazendo viaBAD um upst. Deve que queira me chamar. Para tirar alguma coisa lá. Eu esqueci de ficar atirando esses ônibus Então vamos esperar um cara aparecer Derramo um pouco Vamos entrar lá no trem Derramo Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Nossa, tem que... Ah, pataram Sei que a gameplay agora demonstrava a não ser porquê Mas... A gente me exerce um bocado Ah, 120 Como vocês já viram, eu estou em 3 barra 4 Eu prefiro Sniper com outras coisas Que eu tenho tipo um jeito melhor Mas, vamos aí Não estou tão mal Até parece Achei que está aí pior Vamos lá Só não tem troca rápida ainda Mas está indo Será que eu vou melhorar agora que estou gravando? Opa Ah, essa coisa aí é muito apelona eu acho Aí até SG Elite Que chegou atualmente o ônibus Mas vamos lá Vou pular aqui Olha lá Vai ficar desembocando aqui Perei Eles já pegaram ele Tentar rushar Peguei Para a próxima Um 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 Eu vou começar a gravar, mas pego para o Benome Kick por causa do Dark Story, que já me ficou uma vez. Ó, Herói. Ha! Mirei pra morrer. Não sei se vocês, tá bom. Estou até melhorando. Vamos lá. Tipo, estou falando umas coisas bem aleatórias, mas... É que eu estou tentando não ficar calado, mas... Tipo, me concentrar para fazer um bom jogo. Ó. Essa Rang do Master aí nova, tá muito forte. Toma. Aí tipo, vocês talvez não entendam porque eu troquei. Foi mais por querer que eu gosto de usar Sniper, né? E também porque... Eu na caixa tirei e fui 15 dias de algo. Daí eu mando lá para fazer algo. Então nós trocamos a conta. Para jogar. Pelo menos assim, em teoria, trocamos de conta. Ó, parece que eu pego o cara lá. Ou não. Ele que saiu na hora. Errei. Vamos ver aqui. Ó. Já piorei o frag um pouco. O frag eu não achei ruim. Eu estava ficando muito negativo ali. O cara piscando na minha frente. Tem dois tipos de Sniper. Achei até aqui PSG. Reload, eu acho. O que vocês chamam aqui ó. Aí ó. Puro. Referex. A meta fixe agora. Não leva. Aí ó. Pelo menos espero que o Death Star não esteja bugando nesta partida. Puro. Nossa. Faltou o Clique aí melhor agora. Que estou jogando até bem né. Vocês podem conferir. E uma das das partidas inéditas que eu estou fazendo. Sei que eu estou negativo. Feito que elas me salvaram aqui. Mas. É o meu começo no Death Sniper. Deve ser o 120. A sala não lembro se era Camp. Mas. Acho que. Fiquei boiando cara. Fiquei paradinho. Ah. E também. Tipo. Alguns ED já ter visto. Que eu já trouxe gameplays de. Battlefield 4. Tipo. Eu não trago mais. Eu não trouxe outro na verdade. Porque. O meu. Battlefield. Ele laga muito. Quando você. Bota pra gravar. Então. Eu já jogo muito lagado. Eu não compensa. Pra mim. Fazer um jogo. Eu já jogo mal. Por causa do lag. E jogar. E fazer pior ainda. Com. Gravando. Se agora esteja bom. Melhor. Vamos arrumar o microfone. Tinha uma musulga de pessoas ali. Então. Vamos ver se a gente consegue ainda. Ó. Ó. Tem cara que eu indo. Tem tempo pra rushar. Ah. Vamos rushar. Só o nosso time. Que tá ficando na base. Ah. Pega uns caras. Sinto surpresas. Eita. Tipo. Esse foi meu grande problema. Ele não. Ah. Eu tipo. Tô com uma capa. Snikers back. Acho que tem. Tipo. Eu me. Demoro mais. A fazer as coisas. Tipo. Se eu fosse rápido assim. Ele faria muito mais skill. Acho que. Tem que desistir. Foi bom. Tchau. 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 Tchau.